Nós preparamos um novembro azul igual nós preparamos o outubro rosa. Fizemos uma parceria também com o Amparo e com a educação no sentido de orientar essas crianças e depois nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estar trabalhando com esses alunos, eles vão estar preparando uma aula para ser feita, para ser replicada na feira dia 16. Nós vamos estar lá também coletando o PSA, mas aí a gente fala de 40 anos acima e que tenha casos, histórias de câncer na família. Nós reunimos com as enfermeiras, fizemos um plano de ação juntamente com a Tassiane, que está nos ajudando também, que é do Saúde da Mulher, mas também não deixa de estar trabalhando a saúde do homem. E nós fizemos assim, começamos ontem, iniciamos ontem, nos dois PSF, Sara Vitória e no Maria Rezende, nós fizemos a coleta de PSA. Primeiro os agentes estão indo nas residências, que tem homens acima de 40 anos, que principalmente com histórias de câncer na família, e que queiram estar coletando o PSA, que fosse no PSF nessas datas. Então fizemos no Sara e no Maria Rezende ontem, vamos fazer dia 10 no José Martins e no Sudário, no horário de 7 às 9 no José Martins, e no Sudário de 9 às 11. No Totonha, Tumé e Dona Tina, nós vamos fazer à noite, no horário de 17 às 20 horas. Por quê? Esses dois PSFs que a gente já foi e não teve condição dessas pessoas, desses homens, estar lá nesse dia e nesse horário, pode estar indo no PSF Totonha, Tumé e Dona Tina, que é de 17 às 20 horas, no dia 10. No Joaquim Terra e no Inho Firmino vai ser dia 17, porque de 7 às 9 no Joaquim Terra, no Inho Firmino de 9 às 11. E dia 17 também, à noite, nós vamos no João Guilherme, que é o Tó, e no Rural, também de 17 às 20 horas. Por quê? Quem não teve condição de ir nesses PSFs de manhã, vai à noite no PSF, no Tó e no Rural. O Bosué ficou para o dia 24, também, se quiser antecipar, e ir à noite. No João Guilherme e no Rural, pode estar em Inho também. Por que a gente fez dessa forma, Roseli? A gente achou que esses pacientes, esses homens, que vão pegar o resultado desses exames, vão estar pegando esses resultados e levando no médico, nos médicos dos PSFs. Os casos que tenha, algum caso que tenha dado alterações nesses exames, nós vamos estar, dia 30, nós vamos fazer um mutirão de atendimento de toque retal. Esse vai ser no Joaquinterra, que lá é uma unidade que ficou grande, tem um espaço maior. Nós vamos levar um urologista, no dia 30 do 11, e estar lá atendendo de manhã e na parte da tarde. Esses casos que tenham dado algumas alterações no PSA. Vamos imaginar que não deu tempo de ir. Pode ir lá primeiro e o médico pedir o exame depois? Pode, não tem problema. É lógico se tiver alguma alteração. Então, lembrar isso. Vamos colocar o novembro azul para a gente estar trabalhando essa prevenção. É superimportante. Ainda mais homens que são um pouco desligados, não são despreocupados com isso. Acham que não adoecem, não é, Roseli?